Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Que palavra maravilhosa! Querido, boa tarde! Continuando aqui essa série de Ser Luz e Ser Sal, que eu comecei a postar um vídeo semana passada no Facebook. Lendo essa mensagem aqui, o que eu faço, minha profissão, não é mesmo? Eu sou tradutor. O que é ser tradutor? É fazer uma dublagem. A pessoa fala inglês aqui através desse headphone, e eu traduzo nesse microfone aqui para português, para que pessoas que falam a língua portuguesa possam entender o que alguém disse em inglês. E não é assim a nossa vida, nosso dia a dia com o Espírito Santo também. O que Jesus acabou de dizer em João 16, 13. Ele disse que o Espírito nos revelaria a verdade. E é exatamente isso que precisamos fazer. Temos que estar conectados com o Espírito, para que Ele nos diga algo. E para que possamos passar da melhor forma de uma pessoa que está perto de nós. Ora, que Deus abençoe o seu dia. Quero te encorajar. Deus te escolheu. Deus te escolheu com propósito. Seja sal, seja luz. Pregue o Evangelho. Deus abençoe o seu dia. Um abraço.